Fala galera, bem-vindos ao canal de games oficial da Warner aqui no Brasil. Eu sou Mauro Moraes e hoje, continuando de onde paramos nossa série Batman 80 anos, iremos abordar uma década que reservou muitos altos e baixos pro Homem-Morcego, os anos 90. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e bora pro vídeo porque eu já tô com o meu bate-cartão de crédito pra comprar umas coisas ali que eu tô querendo, tô com fome também, então... Como contamos em nosso vídeo abordando toda a década de 80 do Batman, essa época foi fundamental pra reestabelecer as raízes sombrias do personagem no imaginário popular, graças aos trabalhos de autores como Frank Miller, Alan Moore e chegando ao seu ápice com o primeiro filme blockbuster do Morcegão em 1989. Dirigido por Tim Burton, foi essencial pra consolidar a forma como Batman foi retratado nos anos 90. Com isso, os fãs do personagem puderam perceber a mesma pegada em Batman O Retorno, filme de 92 que foi novamente dirigido por Tim Burton e com Michael Keaton retornando pro papel de morcegão. Nesse filme, Tim Burton foi ainda mais ousado e trouxe uma pegada surrealista pro filme, com uma visão muito específica do Homem-Morcego e de seu universo, misturando elementos realistas com outros mais fantásticos. As atuações do filme foram bastante elogiadas e a bilheteria foi muito boa, mas ficando abaixo dos números do primeiro longa. Após a estreia do filme, ainda em 92, foi também lançada Batman, a série animada. Criada por Bruce Timm e Paul Dini, a animação se baseou no estilo meio gótico e sombrio dos filmes recentes, até mesmo utilizando a música de Elfman em sua abertura. Batman, a série animada, foi um marco televisivo para a história do Homem-Morcego e revolucionou o mercado, virando um sucesso absoluto, conquistando a crítica e o público e sendo considerada como uma obra-prima do gênero graças às suas interpretações do universo do Batman. Apesar do Batman estar mandando bem nas telonas e nas telinhas, a década de 90 foi um período bem difícil para os quadrinhos, marcando pelas baixas vendas das HQs em geral e, consequentemente, a apelação das histórias para tentar vender um pouquinho mais. Durante esse período, duas grandes sagas marcaram o Cavaleiro das Trevas, o Longo Dia das Bruxas e a Queda do Morcego. O Longo Dia das Bruxas foi escrito por Jeff Loeb e ilustrado por Tim Sale, e apresentou uma história inédita na qual o Batman, o Comissário Gordon e Harvey Dent precisavam unir forças para impedir um serial killer que estava matando membros das principais famílias mafiosas de Gotham, em datas comemorativas como o próprio Dia das Bruxas. Já o arco A Queda do Morcego, de 93, como citamos em outros vídeos, apresenta o vilão Bane, que vai para Gotham City com a missão de acabar com o Batman. Ele liberta os principais inimigos do Homem-Morcego, do Asilo Arkham, e esgota as energias do Batman, fazendo-lhe ir atrás de todos eles mais uma vez. Bane descobre a identidade secreta e a localização da Batcaverna, arrebenta o Batman e estraçalha sua coluna em uma cena clássica dos quadrinhos. O arco mostra Jean-Paul Valley, também conhecido como Azrael, assumindo o manto do Batman numa versão super agressiva e cruel com os criminosos. Isso motiva o Cavaleiro das Trevas a procurar métodos sobrenaturais de cura e depois do sacrifício da Dra. Chandra Kinsovim, Bruce volta a andar e reconquista seu lugar como Batman. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas em 95, os filmes do Batman acabaram se afastando um pouco mais das HQs e da televisão. Isso porque muitos pais reclamaram do teor meio sexual presente no filme Batman Retorno. Isso fez com que o direcionamento para os próximos filmes fosse para um tom mais infantil e menos sombrio. E causou o afastamento do diretor Tim Burton e do ator Michael Keaton da produção do terceiro longer. Para preencher essas vagas, foram convocados o diretor Joel Schumacher e o ator Val Kilmer para viver Bruce Wayne. E apesar do longa Batman Eternamente, de 95, ser uma continuação direta dos anteriores, o diretor resolveu trazer uma pegada mais divertida e colorida, inspirada na série dos anos 60, mostrando uma Gotham City com arranha-céus gigantescos e estátuas imensas. O filme apresentou o ator Chris O'Donnell em No Papel do Robin, além de vilões extremamente caricatos, como o charada de Jim Carrey e o Duas Caras de Tommy Lee Jones. Batman Eternamente também ficou muito marcado pelos uniformes espalhafatosos, com polêmicos... Batman Milos, sabe? Mesmo sendo bastante controvérsia entre os fãs, o longa acabou até fazendo um certo sucesso de bilheteria entre o público geral e garantiu uma sequência. Essa continuação veio na forma do filme Batman e Robin, de 97. Dessa vez, com o ator George Clooney no papel de Bruce Wayne, Chris O'Donnell retornou para o seu papel de Robin, e o filme também apresentou novos personagens, como a Batgirl, vivida por Alicia Silverstone, o Sr. Frio, interpretado por Arnold Schwarzenegger, e a Era Venenosa, de Uma Turma. Ah, e o Ben também, que nessa encarnação foi reduzido a um mero guarda-costas da Era Venenosa e foi interpretado pelo ator Jibb Swanson. Com um tom exagerado, cheio de piadinhas, e ainda contando com gadgets absurdos, o filme desagradou o público e a crítica, principalmente os fãs do Homem-Morcego, se transformando em um fracasso de bilheteria e afastando o Batman dos cinemas por um bom tempo. E no fim da década de 90, no ano de 99, foi lançada também a série animada Batman do Futuro, uma continuação das séries anteriores e que também reinventou vários elementos do universo do Homem-Morcego. A série se passava em 2039 e apresentou um Bruce Wayne idoso e atormentado pelo fato de quase ter usado uma arma de fogo contra um inimigo 20 anos atrás. Esse fato acaba gerando um questionamento no morcegão que resolve se aposentar. Nesse meio tempo, surge um jovem de 17 anos chamado Terry McInnings, que descobre que seu pai foi assassinado por tentar denunciar os esquemas do bandidão Derek Powers, que possuía negócios com a Wayne Enterprises. Quando Terry vai até a mansão Wayne, ele acaba descobrindo a Batcaverna e o segredo de Bruce. Então, o rapaz resolve roubar o novo traje tecnológico criado pelo Bruce e se passa pelo Batman na tentativa de evitar que mais pessoas sejam mortas ou prejudicadas por Powers. Bruce Wayne então decide nomear Terry como seu sucessor e treina o rapaz para proteger Gotham enquanto ajuda o garoto à distância no conforto da Batcaverna. A animação foi um grande sucesso, durando três temporadas e sendo adaptada para os quadrinhos canônicos do morcegão. É impressionante como uma única década conseguiu apresentar versões tão variadas do mesmo personagem, né? Gostou de conhecer mais sobre a trajetória do Cavaleiro das Trevas pelos anos 90? Então deixe seu comentário aqui sobre o que você achou do vídeo e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo. Eu ficando por aqui, muito obrigado e... Tchau! Tchau!